O FIJ estamos a ver o lagamento da forte! O que é que é o FRIENC? Para lá! O meteoro! Não! Olha para baixo! Para lá temos que clicar! Oh não! Não o meteoro vai cair! Não! Vá lá! Nós conseguimos! Vá lá! Vá lá! Vá! 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 Nós conseguimos! Não! Nós conseguimos! Caiu! O meteoro caiu! Não! Não! Oh oh! Não! Não! Estamos a ser pesados! Estamos a ser absorvidos! O meteoro... Oh não! Estamos a ser... Buraco! Oh não! Buraco negro! Buraco negro! Caralho! O buraco negro! O buraco negro! O buraco negro! O buraco negro! Martim! Martim! O buraco! Dá para ver alguma coisa? Dá para ver? Mas está! Será que é o fim? Olha! Estou... Por que é que a tua visão está com reflexo? Não! Oh! Não! Não! Não é o fim! O que é? Será que isto é o fim do Fortnite? Não! Não deve ser! Oh não! Tu está... O buraco negro! 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 Nós conseguimos! O buraco negro! Pai Souto! Oh não! O buraco negro! Pai Soutão! Fosse do buraco negro! Sou eu! Sou eu! Sim, nós temos que fazer do buraco negro! De uma banha! NÃO! Fosse de... Fosse de... Fosse de... O que é que estão dentro do buraco negro? Estamos em Martes! Estamos em Martes! Estamos em Martes! Martes! Outra! 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 O Fortnite fez uma companhia comigo! Eu me lembro! O Fortnite ia fazer uma companhia comigo! Eu também me lembro! Capitulo! Esperai! Tu consegues te mover? Ai meu Deus! Olha uma casa! Está a ser construída! Será que Fortnite vai ser assim? Eu acho que vai! Esperai! Mas acho que as skins não vão ser leg! As skins não vão ser leg! O mapa até pode ser leg! Bem, o mapa nem está leg! Esperai! O que? Não! Mentira! Mentira mesmo! Mentira que Fortnite vai ser leg! Apá! Fogo! Porquê? Eu também espero que Fortnite não seja leg! Olha uma lama! LAMA! Vá! Olha ovelhas! Estou a fazer foco! A ver tudo! Ah! Não ficou sem matrilha! Não! Não! O DualSense está baixo! Por isso que está com a ser matrilha! Oh não! Vá! Temos que despassar! Ah! Não! O que vai ser? Ah! Ainda bem que o mundo não vai ser doer! Ainda bem! Não! Ah! Qual é o mau? Ah! Não! 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 Vai ser o mau mesmo! É o Rocketwig agora! What the hell! Rocketwig! What the hell! Uma pista! Não! Mentira! Mentira! Rocketwig! Os Octanes voltaram! O que é os Octanes? Vai! Vai! Octane! Vai! Octane! Vai! Octane! Tu consegues! Tu vendes só os outros carros! Vai! Paiçotão! Por isso é que é Big Bang! Oh não! Oh Martin! Tu estás ali! Pois! O meteor fez o buraco negro! O cigano! Esperai! Tu consegues conduzir? Eu estou a conduzir! Eu estou a conduzir! Vai! Tu consegues! Ah não! Eu não estou! Faz um Drift! Voa! Não sei porque é que estás para aí a fazer! Propose! Ai meu Deus! Pronto! Eu estou ali atrás de alguém! Eu explodi alguém! E voa! Vai! Tu vences a batalha! Tu consegues vencer! Oh! Tu estás a voar! Meu Deus! Ficaste conduzir! Tu! Vai! Quase 1000 km por hora! Estão todos a voar! What the hell! O que é que agora vai acontecer? Outra vista! Sim! Ah não! Outra! Agora vai ser da música! Música! Então vai ser uma parceria com essas três coisas! O Ergon Rocket Wiggy! O Ergon Rocket Wiggy! Música! O Ergon Rocket Wiggy! Já é Deus! Ok! Agora é que a gente já pode se mover! Isto aqui é a nossa equipa toda! Não! Ah meu Deus! Deve ser mesmo! Eu acho que é mesmo! Oxe! Põe o som mais alto! Põe o som mais alto! Põe o som mais alto! O que é que? Não vai aparecer Travis Scott? Ah! Ah não! É eu! Porquê que seria o Travis Scott? Quem é esse afinal? Esse aí é um... É um... Kandur! Muito famoso! E a bueda famoso! Ah! Tu tava... Tava... Tu tava a fazer a dança! Vai! 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 Tu consegues! Bom! 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 Ah não! Não trabalhaste! Vai! Tu consegues! Vá! Tu tava... Tavas a fazer a dança do default! A default dance! Isso de nada virou um zoque! Oh sim! O que é que aconteceu? Uma mão gigante! Uma mão gigante! Uma mão gigante abandonada! O que é que? O que é que? Porquê que apareceu aquele... Aquele atrás? Bro! O que é que? Era aquel do atrás! Foz, Alcã! Espera! Ui meu Deus! Tá a ser tão bom! Ou tão a olhar para mim? Meu Deus, eu também estava... Onde é que eu fui? Ah, eu estou ali. Eu sei o outro real. Onde é que eu estou? Ah, olha eu ali. Está ali, eu estou ali. Eu estou ali agora. Ok, eu estou ali ao fundo. Onde é o Catarina? Fica aqui. Vai, mas não... Catarina! Ah, não! Não! Estou aqui, estou aqui. A minha irmã não quis ver. Ah, boa. Perdemos essa parte. Bem, espero que ninguém... Espero que ninguém fique satiado. Vá, vai. Vai, mas quem és tu agora? Este evento é tão bom. Oh, não. Vá, vá. Boa, agora vais... Agora vais entrar noutra dimensão. Não. Espera aí. Agora é o Fortnite normal. Ou se o Otterrel... Por que é que tu estás agora... O que é? O que é? Espera aí. O Otterrel? O que é? É tanta dimensão. O que é? O Otterrel? Está sem dimensões. Olha o Fortnite. Não sei, calma. Fortnite. 58 segundos. Falta é um minuto. Ok, nós voltamos daqui a 50 segundos. Pronto. Agora falta 5 segundos para começar. 3, 2, 1... E começou. Vá. Espera aí. Ah, não. É sair. A gente tem que sair. Como é que vai ser? Já. Eu saí. Eu saí.